olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou explicar uma coisinha bem básica sobre gráfico tá às vezes você quer fazer uma peça e você não faz exatamente por causa do gráfico o gráfico é bem complicado você falar e não entendi nada você deixa de fazer uma peça tão linda por causa que você não entendeu né então é o seguinte aqui é o ponto alto né cada risquinho desse daqui representa uma lançada e esse risquinho de cima é o arremate tá então ponto alto duplo duas lançadas tá e o arremate ponto alto triplo três lançadas e o arremate aqui em cima ok então aí você olha está aqui você fala poxa não entendi nada aí você olha isso aqui você fala né não vou fazer porque não entendi eu vou explicar pra vocês aqui que é bem facinho ok então é o seguinte esse primeiro né eu fiz aqui um básico aqui tá só pra mim mostrar pra vocês como fazer esse daqui esse primeiro aqui tá então é o seguinte olha só aqui eu tenho uma lançada duas três esse de cima não conta porque esse de cima é o arremate tá você sempre vai contar desse risquinho para baixo então aqui ó 123 aqui embaixo tem mais dois então você vai fazer um dois três quatro cinco lançadas só que esse primeiro eu preciso dar seis lançadas tá o primeiro sempre uma mais ok então vou fazer aqui ó um dois três quatro cinco seis cinco lançadas mais um tá aí eu vou fazer aqui ó vou tirar de dois em dois em dois até o final o primeiro sempre começa assim desta forma ok então aqui ó essas lançadinhas na transversal tá você conta aqui ó por exemplo 123 então aqui o equivalente ao ponto alto triplo tá e aqui em cima tem mais três então são o ponto alto de seis lançadas tá 123456 ok aqui quando você arremata você não conta tá bom então agora eu tenho que fazer mais esses dois aqui tá então aqui são três lançadas e o arremate aqui em cima eu vou fazer uma duas duas três passadas tá deixa de puxar só mais um pouquinho de fio aqui faço aqui as três passadas aqui em baixo são duas passadas é equivalente ao ponto alto duplo então aqui ó cada cordinha dessas na transversal aqui por exemplo um é equivalente ao ponto alto 2 equivalente ao ponto alto duplo então aqui tem dois então eu vou contar 12 aqui no terceiro eu pego a laçadinha aqui ó tá eu vou pegar duas cordinhas então 12 aqui no terceiro eu pego essas duas cordinhas que estão na transversal puxa aqui e vou tirar de dois em dois um dois três e quatro vou fazer novamente ok igual 123 lançadas aqui nesse mesmo lugar eu vou tirar de dois em dois agora vou mostrar uma coisa pra vocês olha só aqui embaixo fiquei com uma duas lançadinhas uma duas lançadinhas tá aí tem aqui ó bem no meio que eu coloquei os pontos tá então aqui ó bem no meio coloquei os pontos aqui aqui em cima ficou com 123 e o arremate aqui 123 e o arremate aqui no seguinte 123 e o arremate 123 e o arremate ok então olha só é bem fácil de fazer não é difícil tá bom eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês eu vou dar umas correntinhas aqui de espaço tá então vou contar o primeiro 12345 então o primeiro tem que fazer com seis lançadas ok porque porque eu tenho aqui também ó ok então eu tenho que fazer um a mais porque eu tenho que aprender os dois restantes tá aqui então olha só 123456 tá então aqui eu vou pegar vou tirar de dois em dois até o final aqui assim dessa forma ok então aqui as lançadinhas 123456 tá agora vou fazer esse aqui do meio são três lançadas uma duas três lançadas aqui embaixo eu tenho que ficar dois tá aqui embaixo então no terceiro eu vou prender aqui ó ok pego as duas lançadinhas puxa aqui e tiro de dois em dois ok mais uma vez 123 aqui nesse mesmo lugar tiro de dois em dois então quando você vê né o gráfico dessa forma você sempre conta quantas lançadinhas tem tá se for desse jeito o primeiro que você for fazer você sempre tem que colocar um a mais tá aqui esses dois tem aonde prender e aqui embaixo e aqui embaixo tem que ficar duas e dois risquinhos aqui ó dois risquinhos as cordinhas que estão na transversal é o que você vai contar tá aqui em cima três lançadas e mais o arremate que em cima então você sempre tem que contar aqui o um cistinho 123 e o arremate tá 123 e o arremate tá 123 e o arremate ok muito muito fácil agora vou passar pra vocês como fazer esse aqui ok ok então esse daqui é exatamente igual só que ele está diferente tá então aqui eu vou contar 12345 né mas o arremate mas esse primeiro eu tenho que fazer seis tá então seis lançadas um dois três quatro cinco seis tá aí eu venho aqui no pontinho puxa a laçadinha e tiro um dois e três aqui tem três então eu tenho eu tenho que tirar três vezes vou dar uma duas duas três lançadas aqui nesse mesmo lugar eu tiro dois uma vez dois duas vezes dois três vezes tá olha só uma duas três lançadinhas uma duas três nesse mesmo lugar puxa puxa tiro dois uma vez dois duas vezes dois três vezes equivalente ao ponto alto triplo dou uma laçada arremato até aqui dessa forma tá aqui em cima eu tenho dois risquinhos tá mais o arremate lá em cima então aqui eu tiro uma vez duas vezes e o arremate e o arremate ok muito 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 fácil né então aqui ó vou dar umas correntinhas de espaço vou fazer novamente com vocês então o primeiro eu tenho que fazer uma laçadinha a mais tá 2 3 4 5 6 ok aqui o primeiro eu vou tirar uma vez duas vezes três vezes equivalente ao ponto alto triplo 3 laçadas nesse mesmo lugar tiro dois uma vez duas e três ok três laçadas nesse mesmo lugar tiro um dois e três vezes ok vou arrematar até esse aqui ó tá ok ó esses três pontos e mais um ok aqui eu tenho que ficar com duas lançadinhas uma e duas e o arremate ok vai ficar assim ó tá bom eu estou fazendo um motivo tá que olha só esse daqui é igual a esse tá aí aqui tem umas folha ok aí aqui novamente esse pontinho e esse daqui é esse aqui ó ok então é você olha assim a peça você fala poxa é tão bonita eu acho que vou fazer né mas eu não entendi nada e como fazer depois eu vou explicar pra vocês como fazer essa folha e tem uma parte aqui também que vai no motivo que é bem diferente e é bem assim bem trançado né e você tem que fazer aqui nessa parte tá não dá pra fazer por exemplo nessa carreira depois na próxima pra terminar você tem que fazer tudo em uma carreira só né então é por isso que eu quero passar pra vocês porque tem coisas que realmente é parece ser complicado mas você tem que prestar bastante atenção tá pra quem não sabe o gráfico realmente é difícil por isso que eu falo pra vocês tenta aprender o básico ponto alto ponto alto duplo triplo e o ponto alto quadruplo né e assim por diante é aumentando aqui ó então você vai contar sempre aqui para saber quantas lançadas deu aí você consegue fazer né e o ponto alto normal é um apenas uma lançada esse risquinho representa a lançada aqui em cima o arremate ok ponto alto duplo duas lançadas e o arremate e assim por diante tá então é muito muito fácil tá é só questão mais de saber o básico você consegue fazer qualquer gráfico tá logicamente que tem coisas que realmente é muito complicado você tem que quebrar a cabeça sozinha pra você tentar fazer é assim que eu faço né porque muitas vezes você não aprende tudo e logicamente que cada dia que passa vai aparecendo mais pontos mais pontos e os gráficos bem diferente então você saber no básico você consegue fazer tá então é por isso mesmo que eu quero que vocês aprendam bastante então é isso gente se vocês gostaram é deixa meu joinha e no próximo vídeo eu estarei passando a folha tá o gráfico da folha mas o gráfico que eu vou fazer aqui no meio tá bom então é isso beijo até a próxima tchau tchau